Como toda criança, Isabela adora brincar e ficar com a família, mas quem vê, não imagina as batalhas que ela enfrentou. Com três anos, Isabela foi diagnosticada com linfoistiocitose hemofagocítica. Começou com uma febre que não passava e essa febre ficou duas semanas, a gente investigou bastante e quando a gente fez exames, os exames vieram muito alterados e ela precisou internar, que a suspeita era uma doença imunológica. Em setembro, ela estava em tratamento ainda e ela teve uma recidiva. Começou com as febres, ela tinha várias lesões no corpo e aí quando ela internou de novo, ela ficou um mês na UTI e nessa época ela teve a indicação de fazer o transplante de medula. O primeiro transplante a gente esperou seis meses, mas a gente não encontrou um doador no redor e aí a gente teve que fazer com o meu marido. Num dia ele internou, aí no outro dia ela recebeu a medula dele. Mas essa doença era bem complicada, assim, a Isa ficou sete meses bem e aí ela teve uma recidiva de novo. Teve indicação de fazer um segundo familiar, né? Estamos em frente ao Erasto Gertner, um dos principais hospitais de Curitiba. É atrás dessas paredes que acontecem histórias de luta e superação todos os dias. Em 2021, o hospital inaugurou o Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea, referência na idealização e inovação do procedimento. Divididos nas alas adulta e infantil, o Erastin, como é chamado, em 2021 o hospital realizou mais de 8 mil procedimentos e mais de 340 transplantes de medula óssea. Em 2022, o centro foi o que mais realizou o transplante de medula óssea a partir de células doadas no país, segundo o Redômio e o Instituto Nacional de Câncer. O transplante de medula óssea é considerado um dos tratamentos curativos para alguns tipos de doenças, doenças hematológicas, doenças imunológicas. O exemplo mais comum, o mais conhecido que a gente sabe é o tratamento da leucemia. A maior parte dos pacientes que precisam de transplante não encontram compatibilidade dentro da família. A chance entre irmão é de 25% e, para os pais, de 50%. No caso da Isabela, foi encontrada compatibilidade com uma doadora da Alemanha. Doar sangue e medula óssea são procedimentos que colaboram com a vida de milhares de pessoas. No Brasil, cerca de 650 pessoas buscam doador fora da família. O processo inicia quando o doador voluntário busca o Hemocentro. Alguns requisitos para doação são ter entre 18 e 35 anos e um bom estado de saúde. Com uma pequena amostra de sangue, os testes de compatibilidade já podem começar a ser feitos. A plataforma utilizada para cadastro de doadores é o Redome. É por lá que se faz a busca pela compatibilidade de possíveis doadores para o transplante, tanto nacional quanto internacional. A partir do momento que encontra-se o doador, a compatibilidade é confirmada. Então, a gente faz um segundo teste nesse doador e no paciente, para ter a certeza que eles realmente são compatíveis. A partir do momento que tudo certo, agendamos uma data, essa coleta é feita no mais próximo da residência do doador. E essa medula, então, viaja, e não o doador. A gente recebe, então, só a bolsa da medula. Procurando uma linguagem mais acessível para conscientizar a população sobre o transplante de medula óssea, o hospital criou um livro sobre o assunto. Como funciona, o que é o transplante, os tipos de transplante que existem, o caminho para chegar até o transplante. A família da Isabela se esforça para espalhar a mensagem da importância da doação de medula. Então, o transplante mudou a nossa vida, a vida da nossa família. Graças ao transplante, a Isa está aqui com a gente hoje. A gente sabe que a doença dela era uma doença bem grave. Muitas crianças não sobrevivem com essa doença. A nossa ideia, sim, é sempre falar sobre isso, como família. Incentivar as pessoas a se cadastrarem. A gente nunca sabe quando a gente vai ter alguém próximo que vai precisar, não só do transplante de medula. Mas muitas pessoas nem sabem da possibilidade de doar órgãos, nem conhecem isso. A doação de medula é super importante. Você pode estar salvando uma vida. Um dia seu pode salvar e dar de volta a esperança para uma pessoa, para um paciente. Então, pensar bem na hora de fazer o cadastro, se a hora que você receber a ligação falando que você pode ser um doador, não te custa nada e você pode estar salvando uma pessoa. Dá-me sangue, dá-me, 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 dá-me. Obrigado. Obrigado.